Hey Quilter! Esse é o bloco número 7 do meu Block of the Month 2022 e a gente vai fazer um bloco bem facinho, porque é hábito por aqui. Nós vamos trabalhar com duas cores, né? Minha sugestão é rosa e laranja, pode ser estampado, pode ser do jeito que você quiser. A gente vai preparar duas unidades, né? Com três retângulos, depois a gente tem um retângulo central que vai ser colocado na horizontal, né? Então a gente vai formar uma cruz e o bloco tem o mesmo tamanho dos outros anteriores, que estão por aí, em algum lugar e tem um card pra você ver os outros. A gente vai primeiro montar essas duas unidades, como eu disse, e a gente vai juntar essas duas unidades já costuradas a esta faixa central maravilhosa. Vamos lá! Já deixei aqui a minha máquina FAF Passport 3.0 configurada pra um quarto de polegada. Você pode fazer isso com a sua máquina, né? Jogar a agulha até atingir um quarto ou utilizar um pé de um quarto mesmo. E você vai aí costurando as suas unidades, né? Vejam que eu não tô usando alfinete, porque eu estou costurando muito lentamente. Se você quiser ainda costurar com mais qualidade, coloca alfinete e mais costure devagar. Ninguém está te cobrando nada em relação a tempo, não tem polícia do patchwork aqui, não tem polícia aqui nesse canal. Aliás, você já é inscrito nesse canal? Se não é a favor, inscrever-se para não perder os conteúdos maravilhosos que eu sempre preparo por aqui. Nesse momento, eu chamo a atenção pra este alinhamento fundamental e importante pra qualidade do seu bloco. Eu abro as minhas costuras, mas você pode tombar, mas que tenha essa linha contínua do avesso pra a parte da frente aí, para o direito da outra unidade que você costurou. Colocou alfinete ou não, costurando devagar, a gente vai finalizar o nosso bloco. Bloco pronto! E usa a hashtag Bom2022 com Fadiandoso pra compartilhar seus progressos aí nas redes sociais. Os outros blocos também estão aqui no canal, se você tá chegando só agora. Valeu pelo suporte de vocês, quero ver todo mundo costurando. Tchau, tchau!